Se há qualquer elemento que vincule o senhor Evanildo ou outro que tenha requerimento aprovado ou por ser aprovado no âmbito desta CPI, eu sou da defesa de que deve ser ouvido. Se tem alguém aqui que obstrui investigação contra protegidos especiais, não são os senadores da base do governo. Aqui é um núcleo que é contra investigar aquilo que a Polícia Federal já apurou e aponta provas e evidências. É só quem está acompanhando a CPI conferir como agem numa situação e como agem em outra. Porque enganam-se ou tentam enganar a opinião pública ao dizer que não estão investigando os Estados porque o Supremo proibiu. O Supremo não proibiu investigar os recursos federais repassados aos Estados e Municípios. Não, senhor. O Supremo deu abrigo aos governadores para não vir aqui. Agora, tem algum impedimento para ouvir secretários de Estado? Não, não tem. Tanto que nós ouvimos aqui o lado do Amazonas. Ouvimos ele aqui. Tem impedimento para ouvir empresários que negociaram com governadores, com prefeitos? Não, não tem. Agora, veja, a Polícia Federal realizou operações em 23 Estados da Federação. Há suspeitas fortíssimas de roubalheira com milhões e bilhões de reais. Dinheiro da Covid que foi desviado. Mas não querem investigar e não brigam para fazer isso. porque falam em relação ao governo federal, mas não apresentaram uma prova sequer até agora. E eu disse e repito, no dia que tiver uma evidência contra quem quer que seja, minha posição vai ser exatamente a mesma de condenar quem fez coisa errada. Não tem chance de eu fazer defesa de alguém que tenha cometido ilícito. Então, presidente, muito respeitosamente, muito respeitosamente, eu digo que a investigação é devida, é necessária e temos que fazer com profundidade. Todos nós, todos nós, sem blindagem, sem proteção a quem quer que seja. Mas a investigação séria é primeiro aquela que protege o próprio processo. Quem acusa primeiro para investigar depois, já começou errado.